Niga Solo, Iaigi Solo, M.A. Candomblé. Escolhi e fui escolhida. Sou do Candomblé. Escolhi e fui escolhida por entender que Deus é o Sol. Escolhi ser de religião, de matriz africana. A religião dos meus ancestrais, que aqui chegaram, que foram ser escravos e evangelizados. Por isso, sou de Candomblé. Sou Macota Camulente, do terreiro São Jorge, filhos da Goméia.